Vamos falar um pouquinho sobre criatividade, porque eu percebo, Vinícius, muita gente chega assim pra mim, Gustavo, na hora de fotografar eu travo, Gustavo, eu fico preocupado com o que fazer, Gustavo, me dá branco, por onde eu começo nesse processo de criatividade, como é que a gente faz um fluxo de criação, como é que é esse seu processo de criatividade? Olá pessoal, por aqui Gustavo Souza, e eu tô aqui com o grande e consagrado Vinícius Matos, um dos maiores e mais premiados fotógrafos da atualidade, sei lá, você fotografa há uns 10 anos, né Vinícius? Fala um pouquinho aí. Eu fotografo há 17 anos, cara. 17 anos? Desde 2002 e profissionalmente desde 2005, comecei fotografando festa infantil, passei pelo casamento, foi onde muita gente me conheceu, fiquei muito conhecido e hoje eu tenho um estúdio, faço retratos. Legal. E a gente tá aqui com o mestre Vinícius, se fosse falar dos prêmios dele, de tudo que ele conquistou, ia ser muito tempo aqui, mas a gente vai falar sobre três assuntos num formato empacotado de uma mini websérie, uma micro websérie, vamos dizer assim, de três temas incríveis, que é o primeiro vídeo dessa sequência vai ser aqui criatividade, o segundo vídeo dessa sequência vai ser vendas e o terceiro vídeo direção, né Vinícius? Então vai ser um formato de bate-papo, entrevista, o Vinícius vai passar toda a experiência dele, ele criou uma escola de imagem, a escola de imagem, que é uma escola incrível referência aqui em Minas Gerais, eu tô aqui aliás... E agora online também, né? Agora online, fechou. Aqui embaixo eu vou colocar aí o contato do Vinícius, da escola e tudo mais, pra vocês saberem um pouquinho sobre ele. Mas vamos então pro nosso primeiro vídeo, que é dessa sequência, que... Vamos falar um pouquinho sobre criatividade? Porque eu percebo, Vinícius, muita gente chega assim pra mim, Gustavo, na hora de fotografar eu travo. Gustavo, eu fico preocupado com o que fazer. Gustavo, me dá branco, por onde eu começo nesse processo de... Como é que a gente faz um fluxo de criação? Como é que esse é o processo de criatividade? E eu vou perguntar pro Vinícius, é uma honra perguntar isso daí pra ele, porque o Vinícius é ainda uma das minhas referentes e até mesmo o meu coach de imagens, tá legal? Vinícius, vamos nessa, criatividade. Ó, vamos dividir a criatividade, esse nosso conteúdo de criatividade, em duas etapas. O que fazer na hora de clicar e o que fazer antes, no planejamento, né? Então, basicamente, tem dois conceitos que eu acho fundamentais, tá? O primeiro deles é entender o que é uma imagem criativa. Uma imagem criativa, na minha concepção, é uma nova combinação de velhos elementos. Então, eu vou repetir. Uma imagem criativa é uma nova combinação de velhos elementos. Vou dar um exemplo fora da fotografia, né? O que é uma ideia criativa? Você pega um skate, né? O que o cara inventou o skate na década de 60? Da onde que esse cara teve esse raio que caiu na cabeça dele e saiu lá aquele objeto com rodinhas, né? Ele não inventou o skate do nada. Já existiam ideias antecessoras que ele uniu. Então, a criatividade é combinatividade, ou seja, é uma combinação, sempre. Sempre vai ser, tá? Nada aparece sozinho. Você sempre aproveita algo já pré-existente. Então, o cara teve aquela ideia de pegar uma prancha de surf, uma longboard, isso na Califórnia, na década de 60, e juntar com rodas de patins. Então, o skate nasceu da fusão entre o surf e o patins. Porque o pessoal queria surfar no lugar onde não tinha praia. Não, eles queriam surfar no inverno, na época em que o mar estava muito gelado. Então, a criatividade, ela depende muito da necessidade. Então, quanto maior a necessidade e quanto menores são os recursos, mais criativo aquele ser humano tende a ser. Então, você, fotógrafo, que quer ser mais criativo, precisa entender que a criatividade, ela não vem do nada. Você precisa ter uma bagagem pra poder saber como cruzar essas informações e gerar imagens mais criativas. Por enquanto, a gente tá falando ainda da teoria, tá? E pra você ter essa bagagem, você precisa buscar referências. Ou seja, você precisa ter o seu banco de imagens mental sendo abastecido diariamente de preferência, tá? Você é o que você come. Você clica aquilo que você vê. Você clica o que você vê, o que você vive, os países que você visita, os livros que você lê, os programas que você assiste na televisão ou sei lá onde, no YouTube, os fotógrafos que você tem como referência, outros artistas, tudo isso. Você é uma constante mutação de tudo aquilo que você tá vivendo. Hoje, a minha criatividade funciona mais quando eu tenho referência a alguém que não é da minha área. Você acha que é mais legal isso? Eu acho que os fotógrafos muitas vezes erram nisso. Por exemplo, eu vejo muito isso no Newborn. Os fotógrafos de Newborn só tem como referência fotógrafos de Newborn. Eu tô falando da maioria, claro. Não tô falando de todo mundo. Então, o que acontece? A fotografia, muitas vezes, ela fica ali viciada. Você vê mais do mesmo. Por quê? Porque o sistema tá hermeticamente fechado. É necessário sair e buscar insights em outras áreas, trazer, misturar, ou seja, combinar com o que já existe no Newborn pra poder dar novos passos. Posso falar uma coisa pra vocês? Eu e o Vinícius, a gente teve um bate-papo desse recentemente, há uns meses atrás, e ele falou, Gustavo, faça isso e isso com relação a referências. Sabe o que aconteceu? Eu fui premiado em, eu acho que, seis fotos no mesmo concurso de uma vez só com as dicas do Vinícius, cara. A minha fotografia do Newborn virou do avesso. Por quê? As minhas referências viraram do avesso. E o que a gente pode passar pra essa galera, Vinícius? Eu vou passar essas fotos que o Vinícius teve essa ajuda, tá? Vinícius, o que as pessoas podem fazer agora, quando saírem desse vídeo, pra isso der a acontecer? Duas coisas que vão mudar a sua criatividade, o seu processo criativo. Primeiro, é você reservar 15 minutos do seu dia pra buscar uma nova referência. Ah, eu tô sem tempo. Assiste um videoclipe no YouTube. Não tem desculpa, gente. Por quê? Porque se você... Ah, eu não tenho 15 minutos. Então, 10 minutos. Se você não tiver 10 minutos pra... E aí tem que colocar como rotina pra se dedicar à sua criatividade, aí tá danado. Tá difícil. 10 minutos. 10 minutos não é nada. 10 minutos não é pouco. Não é nada. Que isso daí, meu, é ridículo você não fazer. É, exatamente. Então, você pode assistir um filme, você pode... Ou vou entrar aqui no site, vou jogar no Google lá, fotógrafos de Newborn da Nova Zelândia, por exemplo. Aí você vai lá, vai lá dar três nomes. Você vai, uma vez, você já tem três conteúdos pra você pesquisar durante três dias na semana. Não é chegar lá e ver o site do cara e ficar 10 segundos no site da pessoa. É, lê a bio, vê o que ela faz, vê se ela tem curso online. Ah, mas Newborn eu já tô de saco cheio. Ok, então vai pra outra área completamente diferente. Vai pra fotografia documental. E começa a trazer elementos de outras áreas pra enriquecer a sua fotografia. Seja de Newborn, de família, de casamento. Eu sou do Newborn, eu tô vendo moda, fashion, Mário Testino, sabe? Tanta gente massa. E você vai, com certeza, utilizar isso e provavelmente vai deixar a mãe mais bonita, mais elegante. Que é o que elas querem. Que é o que elas querem, né? Trazendo elementos de uma área que, teoricamente, não tem nada a ver com o Newborn. Cara, que demais. Olha só. O adulto, ele só aprende fazendo. Não tem outra coisa. E não tem outra... Como fugir disso. E eu acredito verdadeiramente que você só vai ajustar a sua mentalidade se você tiver essa rotina e isso daí virar um hábito na sua vida. Procurar referências. Referências que façam o seu coração explodir de vontade de fazer. Se não, sabe? Pessoas que são diferentes, fora da curva. Pra você se alimentar disso, literalmente. E a nossa mente, você só vai conseguir reproduzir essas referências se isso estiver aqui, olha, na sua veia. Na hora, vai te dar um insight de uma foto que você viu há meses atrás que você nem achar que ia se lembrar. E você, putz, cara, vou fazer isso. E vai, acontece, né? E a outra dica que eu tenho, que complementa essa questão das referências, é no próximo ensaio, ou nos próximos ensaios ou trabalhos que você for fazer, tenta fazer uma foto que você já fez várias vezes, de uma maneira que você nunca fez. Ou seja, trabalha a cena, aproxima mais ou afasta mais, ou faz de um ângulo que você nunca fez. Ah, vou fazer hoje essa foto de cima, ou então vou fazer ela do chão. Mude a luz, tente brincar com os elementos que você tem. Você então deu três dicas. Eu dei duas dicas principais. Duas dicas principais. A primeira é criar uma rotina de busca de referências de pelo menos 15 minutos por dia. E a segunda é de você trabalhar a cena durante os seus próximos trabalhos. Ou seja, você pegar uma imagem que você já está acostumado a fazer e fazê-la de outras maneiras totalmente diferentes. Sabe o que você pode fazer para complementar essa sua segunda? Sim. É a pessoa buscar uma lente fixa, quem sabe? Eu só trabalho com lentes fixas. A lente fixa, ela me ajuda a me movimentar, né? E não ficar naquela, como se diz, naquela preguiça, ociosidade do zoom. Puxar o zoom, né? É, eu gosto da lente fixa porque você consegue prever já os resultados, então você já automaticamente vai criar mais e vai ter que se movimentar melhor. Fechou? Eu acho que é uma ótima dica. Lindo, lindo, lindo. Gente, olha só. O que eu vou fazer? No próximo vídeo, vocês vão ver aí dicas do Vinicius agora sobre vendas. É imperdível. Você não pode deixar de assistir. No final desse vídeo, no lado direito e esquerdo, vai ser sempre o vídeo anterior ou depois desse que vocês estão vendo, que faz parte aqui dessa websérie. E é claro, curta, compartilhe. Me siga nas minhas redes sociais e nas redes sociais do Vinicius, que eu vou colocar aqui embaixo na descrição do vídeo. Mas já solta o teu Insta aí. É, o meu Insta é arroba Vinicius Matos. Eu tenho dois Instas. Esse é o meu Insta como mentor. Então eu te espero lá. Inclusive, se você tiver interesse em fazer a mentoria online, é só me mandar um direct que a gente conversa sobre isso. E o meu Insta hoje como fotógrafo é arroba Vinicius Matos ponto retratos. Legal. E é isso aí, gente. Eu sempre costumo dizer que o meu nome é Gustavo Souza e o seu é o Vinicius Matos. Fica comigo e siga o seu coração. Tchau.